de um senhor de 60 anos que teve um AVC e estava há dias no hospital esperando para uma UTI. O pior aconteceu. Os últimos 22 dias de vida, seu Severino passou neste hospital em São Paulo. Ele teve um AVC no fim de março. Na semana passada, ele piorou e precisava ir para a UTI. Não tinha vaga. O leito só apareceu ontem à noite. E não deu tempo. Seu Severino chegou a ser transferido. Mas morreu logo em seguida. Lá no hospital do Iboemirim, ele não chegou nem a ir para o quarto a ter internação. Porque ele já saiu da ambulância já em estado grave e de emergência. A morte de seu Severino... Viver e morrer. Não deu tempo. O seu Severino morreu antes de conseguir um leito de UTI. Ele estava internado com Covid-19 neste hospital municipal em São Paulo, que está com todos os leitos de unidade de terapia intensiva lotados. Em estado grave, ele aguardava uma transferência para outro hospital. A vaga saiu ontem à noite. No hospital do Iboemirim, ele não chegou nem a ir para o quarto a ter internação. Porque ele já saiu da ambulância já em estado grave e de emergência. Ele morreu, na verdade, na enfermaria do Iboemirim, seria? Sim. Na região metropolitana, as UTIs estão com 80% dos leitos ocupados.